Porque vira, 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 a gente gosta mesmo é de um arroz com feijão. Quem não gosta, não é? E pra gente fazer... Que brasileiro não gosta? Não é? Eu já vi bolinho de feijoada, mas bolinho de arroz com feijão... É, então. Nunca tinha visto. Eu também não, nunca tinha visto. Novidade trazida por Lucas Fischer. Para esta culinária a gente vai usar sobrinhas e outras cocitas mais. Exato. Você vai precisar de uma xícara de chá de feijão já cozido. Uma xícara de chá de arroz cozido. Três fatias de pão de forma. Duas gemas. Dez colheres de sopa rasas de farinha de rosca, aproximadamente 80 gramas. Doze colheres de sopa rasas de farinha de trigo, aproximadamente 120 gramas. Salsinha e cebolinha, sal e pimenta, óleo para fritar e dois ovos. Muito bem. Só isso. Para ganhar o like. Cadê nosso like? Aqui. Você não viu? Pera, pera. É, não deu certo, mas uma hora a gente acerta. Uma hora eu conheci de tudo, entendeu? Para ganhar o nosso... Para ganhar o nosso like. Gente, a receita... O meu você já ganhou. A receita é muito fácil. Eu estou fazendo de luvinhas. Ela faz minhas mãos. Mas se você não quiser fazer, ou melhor, se você não tiver luvinhas na sua casa, não tem problema. Você pode fazer com as suas mãozinhas de qualquer forma. Lucas, em casa ninguém cozinha de luva. É, não, mas é que como aqui a gente tem que essa... Isso. Por favor. Mas na sua casa você cozinha de luva? De luva? Você acha que eu tenho luva na minha casa? Boa. Nem isso eu tenho. Boa. Ó, nós vamos começar com três fatias de pão. Pão de forma, certo? Certo. Você vai começar fazendo o seguinte. Você vai pegar aquele feijãozinho. Ah, ó, detalhe. O seu arroz e o seu feijão já estão temperados. É claro. Então, assim, o seu tempero é o que vale, colega. Não se preocupe em falar, mas que tempero você colocou aí? Meu, folhinha de louro. A ideia é usar a sobra. Exato, a sobra do arroz e do feijão, gente. Então a gente vai começar embebendo. Olha, eu tô tentando gourmetizar uma receita como esta, tá? Você vai embeber o seu pão com o seu feijão. Pode ser pão francês? Eu não testei, mas eu acho que sim. Tem tudo pra dar certo. Só não pode estar muito envelhecido. É. Porque senão vai ficar muito cheio de casca. É. E aí talvez... O bom de fazer pão francês é isso aqui, ó. Farinha de rosca. Melhor. Para não ser envelhecido, farinha de rosca. Fechou. Então você vai começar simplesmente destruindo o seu pãozinho com o seu feijão. É muito simples. Então é tudo com a mão. É só ir misturando e assim por diante. Dica, se você quiser fazer essa receita no... Essa receita não, desculpa. Essa parte da receita no mixer, pode fazer. Tá. Não tem problema. Mas na mão dá certo, né? Na mão dá certo. E não tem que sujar nada. E não tem que sujar nada. Só a mão. Mas a mão a gente lava. E não precisa ser na lava-louça. Não é? É. Muito simples. Só que aí você vai me ajudando agora, pode ser? Claro. Eu vou precisar de uma colher. Não, não precisa não. Eu não vou verter o arroz aí. Nossa, olha a gourmetização de receita. Vamos gastar o português. Verta o arroz. Não é? É bem. Pode verter todo o conteúdo deste recipiente. Muito obrigado. Trocou o arroz? Colocou o arroz? Até o último grão. Até o último grão. O que a gente gosta de fazer, né? Você vai misturar o arroz, feijão e o pão. Super simples. Até agora alguma dúvida? Até agora não. Super simples. Os meus olhos, só já avisando, gente, meu olho já está sendo aquecido, ok? Agora nós vamos fazer o quê? Farinha de rosca. Não, a farinha de rosca a gente só vai usar para empanar. Ah, tá. Só, duas gemas, pode colocar aqui também. São só gemas ou estão os ovos inteiros? Ah, eu deixei um pouquinho de clara, não, porque eu fiquei com medo que a gema ressecasse demais. Ah, tá. Mas não tem problema. Na receita são só as duas gemas. Só as duas gemas. E a nossa salsinha também já pode pôr. Salsinha, cebolinha, que... Quer usar alecrim, pode? Pode. Coentro, tomilho, pode. Coentro. Coentro, adoro coentro. Adoro coentro. Adoro coentro. Coentro é aquela coisa, ou ama ou odeia. Não é, porque tem muita gente que não gosta. Vai colocar, misturar e agora entra a nossa farinha de trigo. Vocês viram na receita, a Regina leu para vocês. A farinha de trigo estava 12 colheres e eu separei dessas 12 colheres, 5 aqui, para colocar nessa massa. Porque é isso que vai dar liga. Perfeito. Tá bom? Pode colocar tudo. Muito bem. Aí você vai sentir a sua massa. Se o seu bolinho estiver, por exemplo, como o meu aparentemente está... Seco. Não, não é nem seco. Não está dando liga a ponto de você conseguir fazer uma bolinha. Coloca um pouquinho mais de farinha de trigo. Tá. Não tem problema. Tá bom? Ó, aqui ele já está... É porque tem feijão que... Eu estou usando a minha sobrinha de feijão. Tem feijão que tem mais caldo, tem feijão que tem menos caldo. E a gente colocou o ovo. Então, isso faz diferença. Ó, aqui, tecnicamente, eu acho que ele já está no ponto. Tá vendo? Ó, ele já está bem firme. Ó, tá vendo que ele não está quase desgrudando? Tô vendo. E ó, dica, não é para ficar amassando com força, socando. Não, é só... Não desconte a sua raiva na comida. Socando. É só... E é para a gente achar os grãozinhos de arroz e de feijão. Exatamente. Senão vai ficar só uma maçaroca. Exatamente. Muito bem. A gente não quer que eu assuma. Colocou aqui uma pitadinha de sal e pimenta. Pitadinha. Pode pôr. O feijãozinho da minha mãe estava bem temperado. Pode pôr um pouquinho mais. Acho que essa pitadinha foi... Foi bem econômica. Foi uma micro pitadinha. Ai, manda um beijo para sua mãe. Ela continua fazendo crochê? Beijo. Nossa, muito. Tão gostoso fazer crochê. Um beijo para a dona Beth. Ó, e daqui, o que você vai fazer? Limpar os dedinhos. Essa parte é bom quando você está com luva. Fica relativamente mais fácil. E essa massa você vai levar para a geladeira. Uns 20 minutinhos, 25 minutinhos. Só para ela firmar. Se você quiser, a dica que eu te dou é... Faça as bolinhas antes, empana na farinha de trigo, leva para a geladeira. Só na farinha de trigo. Tá. Tá? E aí você vai depois, obviamente, tirar da geladeira e fritar. Eu já estou com uma na geladeira. Porque nós somos muito práticos. Então vai para a geladeira só para ela ir para o óleo quente gelada. É, a ideia é essa. A massa gelada. E para que ela fique mais com realmente firme na liga dela, entendeu? Então deixa eu tirar isso aqui daqui. Eu levo tudo. Não, eu vou tirar isso aqui só para jogar fora esse. Porque eu trouxe uma limpinha. Boa, obrigada. Ó, é muito fácil. Você vai fazer as bolinhas com essa? Não, vou fazer com uma que está na geladeira. Eu pego. Você pega para mim? Eu pego. Nossa, que lindos esses lírios. Você viu? Você que trouxe? Não. Gente, que lindo. Não, mas eles estão lindos mesmo. Laranja? É. Eu vou usar laranja a semana inteira. A semana laranja inteira. Por opção? É, porque eu fiz vontade. Essa semana é uma semana muito boa, sabia? Mas não espalha, vamos ver se o povo percebe. Essa semana é uma semana muito boa, sabe por quê? Por quê? Porque quarta-feira é meu aniversário. Mas não vai ser parabéns. Jura? Dia 3 de julho? Ai, eu ia já te dar os parabéns. Não pode. É seu aniversário. Não pode. 20 anos. 20 anos, é isso mesmo. É seu aniversário. 20 aninhos eu vou fazer, olha só. Todo mundo indo no Instagram do Lucas Ficha, que é arroba look and cook. Exato, arroba look and cook. É isso, arroba look and cook. Ó, parabéns para terça-feira. Vamos ver se o nosso óleo tá bom? Eu vou dar uma... Aí, com a massinha, olha como ela já tá bem mais firme. Tá vendo? Tô. Ai, sabe o que eu esqueci? Fala. Você falou na receita? Não sei. Não, acho que não falou. O quê? Você pode, como eu fiz nos bolinhos de lá, rechear com queijo. Não falamos. Não falamos. Dica, se você quiser rechear com queijo, pode ir com qualquer coisa que você queira rechear o seu bolinho, fica tranquilo. Pedacinho de bacon. Um crispe de couve. Nossa, já... Você queria gourmetizar, gourmetizou. Mas ele sozinho deve ser delícia. É, então, ó. Pega. O termo estéreo. Cadê a nossa câmera? Enrola, certo? Certo. Passa na farinha de trigo. Empanar duas vezes, tá, gente? O importante. Eu não sei se o óleo tá quente, eu vou colocar um lá, a gente vê. Ó. Ovo. Ovo. Por isso que tem os dois ovos da receita. A extra, além das duas gemas. Por que que é importante empanar duas vezes? Pra fazer a casquinha mesmo? Exatamente. Exatamente. Ele faz crocância e fica diferente. Ele dá uma segurada no seu recheio. Pra um bolinho que tem um recheio um pouquinho mais líquido, por exemplo, um bolinho com queijo mesmo dentro, duas vezes é legal. É legal, justamente. Vamos ver se tá quente o suficiente? Então, farinha de trigo, ovo, farinha de rosca? Exato. Precisa ser panko? Pode ser panko? Pode, pode. Essa farinha de rosca... Não, meu óleo ainda tá frio. Ah, então pronto. Qual que tá o recheado? Eu quero mostrar. Ah, tá esquentando. É o do meio. Vamos mostrar? Pega um. Ou todos. Não, você, você mostra. Ah, mas eu tô com a mão suzinha. Pega um aí e abre ele com a faquinha. Não, vamos fazer bonitinho, quer ver, ó. Vai fazer todo o processo. É, tudo bonitinho. Mas faz você, Lucas. Não, mas eu tô com a mão suja. Enquanto isso, eu vou enrolando outros pro pessoal ver. Posso pegar qualquer um? É. Ó, quero deixar bem claro. Eu fritei hoje, agora, antes do programa começar. Mas aqui dentro um ar-condicionado... Quer ver que você pegou um que tá bem sem queijo, talvez? Falei? Pega um grande. Os grandes que tem queijo. Esse não tá recheado. Esse não tá recheado. Fui gongado. Qual? Um grandão. Olha, ainda falei, qual você quer que eu... Vai, qual? Um grande, vai. Vamos ver esse aqui. Vai, vamos ver. Só falta não ter de novo. Ah, eu vou falar que eu tô sendo gongado de verdade. Ah, esse tem. Tá tão misturadinho que tem. Tem, esse tem. É só pegar e rechear. Ó, bolinho. Você já tá comendo? Olha aqui o queijo. Ele tava mais, ele tava mais molinho quando saiu do forno, é claro, né? Esse aqui, gente, é legal. Que queijo você colocou? Olha aqui o queijo, dá pra ver bem. Eu coloquei, eu acho que foi emental nesse aí. Isso que eu ia falar, não é moçarela, não? É, não é, não, não é. Eu coloquei emental. Uma delícia. Gente, é muito o quê, gente? É muito, né? Inventa as coisas. É muito chique. É emental, eu acho. Porque a gente inventa, não é porque a gente é chique. Ó, e aí você vai fritando. Além disso, você fez aqui, ó. O que que é isso aqui? Esse é um molho à base de pimenta. Como é que você fez? É pimenta. Ah, é só pimenta. É, só pimenta. Mas é chamadoral, tudo que tá na mesa. O outro, eu já falo antes de você trazer. Moçarda, ketchup e maionese. Aquele rosê. Exato. Hum, tá uma delícia esse bolinho. Agradeço a quem? Dona Bete. Arroz e feijão by Elizabeth Incorporations. Nossa. Ó, e não é fácil? Não é fácil. Tá aí, ó. Vai, passa aqui. Não, e segunda-feira, às vezes tem que fazer janta segunda-feira. Pois é. Dá até raiva. Pois é, minha filha. Pois é, pra quê? Porque pega o resto que tem. Bolinho na turma, bem. Se fez feijoada, gente, com feijão preto e recheado com bacon, você falou tudo. Faz bolinho. Você fez a combinação maravilhosa. Aí é aquela frase, né? E uma salada. Ah, é. Vamos fazer esse bolinho, uma salada. Uma salada de folhas verdes. Uma salada de folhas verdes, pronto. É. Ó, eu vou fritar um pouquinho aqui, pro pessoal ver. Tá vendo? Dá pra ver aí, né, que tá fritando. Dá. E não tem dificuldade alguma nessa receita, gente. Não tem, né? Não tem. Sem recheio também deve ficar bem gostoso. Fica mais simples. Mas é que a ideia do bacon, olha, eu podia ter trazido bacon. É uma boa, hein? Tudo que puder pôr bacon, eu vou pôr bacon. Eu acho uma delícia. Eu ainda pensei em fazer um com queijo. Pode pôr linguiça. Claro. Pode pôr o que quiser. Pode pôr até arroz e feijão dentro do bolinho, gente. Como assim? Tô brincando. Falei, ué. Se quiser rechear, se quiser fazer, sei lá, um bolovo, hein? Um bolovo de arroz com feijão. Nossa, aí é um próprio bife a cavalo. Aí é o PF. Como é o nome daquele prato? É bife a cavalo, não é? É PF. Bife a cavalo. Não é virado a paulista que é... Bife a cavalo é o bife com ovo. Não, então é virado a paulista que é arroz, feijão, bife, ovo frito, não é? Acho que é. Então já dá pra fazer. Nossa, você cozinha o ovo e envolve com essa massa. E frita tudo e se puder coloca bacon dentro do ovo ainda. Você viu a Ana Maria hoje? Não. Vocês viram a Ana Maria hoje? O que que rolou? Ana Maria mostrou um ravioli recheado com uma gema e em volta tinha uma pastinha de ricota. Olha, um chefe italiano que fez. Gente do céu, como é que é o negócio aí, gente? Um primor. Boa. Na hora que cortava a gema, nossa. Olha só. Ó, eu tô fazendo aqui porque a gente tá batendo papo, mas na real, gente, não tem muito mais que isso. Se você quiser fritar e aí você fala, putz, eu não vou conseguir servir na hora, finaliza ele no forno, também não tem problema. Como assim finaliza no forno? Joga ele no forno pra dar uma esquentadinha a mais se você fritou ele, como deveria talvez ser feito agora, entendeu? Porque... Não, tá certo, tá gostoso assim. Não tá muito frio? Não. Não. Esse que eu comi? É. Não. Sério? Sério. Olha só. Agora, a gente tá falando de servir na janta, mais aperitivinho disso, gostoso. Gente, a mesa que eu fiz é uma mesa que não é de janta, né? Jogo do Brasil amanhã, a gente já entra... Nossa, com um bolinho de arroz, você tem com quem? De arroz, com feijão e... A gente já entra, né? Brasil. Ó, tá vendo? Olha aqui. Crocante. Se fizer com farinha de rosca caseira, fica melhor. Caseira é o pão. O pão mesmo. Ó, vou por aqui pra secar. Esse tá sem recheio, vai ter uma delícia. Tão sem recheios. Ah, dá pra gente comer esses, é verdade. Eu esqueci que esses são comestíveis também. Eu achei que a gente só fosse comer os que eu trouxe. Não, dá pra comer os que eu estou fazendo. Ah, gente, vai comer os dois. A gente vai comer o que você trouxe, a gente vai comer o que a gente tá fazendo. Tá vendo? Quentíssimo, pra queimar a boca. Que a gente... É assim que eu gosto de comer fritura. Olha aí, ó. Tem que tomar cuidado, queima a língua, a ponta da língua. Meu, é muito simples. É muito simples. Muito simples. E assim, dica também, gente. Usou o óleo, pelo amor de Deus, não joga na pia, tá? Né? Manda lá pra casa que a gente faz sabão. Você faz mesmo? Minha mãe faz. Olha, essa dona Bete, né, gente? Ela faz sabão pra colocar no... Ela faz sabão. Pra lavar a roupa. Não é muito bom? Maravilhoso. E o ambiente super agradece. E a roupa fica bem lavadinha. Nossa, é surreal aquele sabão. É. A gente fazia quando eu era menina também. Umas barronas assim, né? É, exato. Engraçado, quando eu era menina, eu achava aquelas barras horríveis. Só que agora a gente vai em loja de sabonete chique. Vende isso, né? Vende isso, eu acho o máximo. Levo o pedaço pra casa. Vocês estão vendo que eu tô sujando a coisa? Mas, né, gente? Me pôr, porque tô com a mão suja mesmo. Tô fazendo dois serviços. Olha aí, ó. Ó. Ó, isso aqui dá pra ver até o verdinho dele, ó. Dá pra ver até o verdinho. Cadê? Vamos ver. Ah lá. Acabamos aqui, hein? Olha aí, ó. Acabou. Hum, gostoso. Então tá. Então eu encontro vocês na... Quanto você já fritou? Cinco. Quatro. Cinco, seis. Pedi pra você fritar mais uns dois? Mais dois? Ah, eu acho que é, né? Sim. Faço já. Mas quem quiser repetir, tem, entendeu? Tem quentinho. Tem quentinho, é. Claro. Pode ser? O que você acha? Faço rápido. Muito abuso da minha parte? Ai, não. Por que você não me pede chorando que eu não faço em bolinhos de arroz e feijão? Pra ganhar um like. Tudo por um like, hein? Tudo por um like. Até daqui a pouco, então, meu querido. Vocês não comeram? Eu vi que escolheram o queijo. Eu peguei um pedacinho do queijo, você lhe dá? Claro, né? E eu tô amando que tem amendoim. A gente quer quebrar e comer junto. A gente come, é uma mesa de petisco, não é? Serena, sabe que eu tava falando pro Luke and Cook? O quê? Que ele é canceriano, né? Quarta-feira faz aniversário. Ele também, eu também sou, eu faço da outra sexta, o Heitor também é. Agora, sabe quem é canceriana e tá fazendo aniversário hoje? Hoje não. E vamos mandar um beijão pra ela? Vamos. Nani Pipo. Eita, linda. Acabei de falar com ela. Nani ficou maravilhosa. Tá no Rio ainda, mandou um beijo pra todos nós. Beijo, linda. É, posso, antes da gente fazer os trâmites aqui, trazer uma info quente? Porque você disse pra eu me atualizar, então segui seu conselho. Isso. Não rolou a audiência entre Wesley Safadão e Milady Mihaly. O Wesley Safadão não compareceu ao fórum, alegando que fechou no final de semana e não teria sido notificado. Curioso que essa audiência tava marcada há bastante tempo. Eu tô atualizando vocês, não é hoje que é a história da Milady Mihaly e do Wesley Safadão acaba, tá? Continua a novela. Vai continuar essa novela. Fê, passa molinho de pimenta pra mim, fazendo, por favor? Pega aquele ali, é melhor. Esse aqui? É. É melhor aquele, mais concentrado. Eu sei o que seria, você puxa o amarelinho. Ah, não pode passar assim? Pode, né? Pode. Esse aqui é mostarda, crepe-chup e maionese. Tá bem apimentado? Acho que sim. Nossa, ele... Tá bem apimentado? Gente, se a Regina não tem alguma culpa, não é minha, tá? Ela ama, ela é pimenteira. Ela é pimenteira, ela é do babado. Tá boa. Esse aqui é o... Como é que ele falou? Cadê o quentinho? Eu tô começando a ficar com medo da minha resistência com pimenta, juro mesmo. Porque não há pimenta, não há pimenta que me falha, ó. Que faça... Hum, é porque tem uns que estão quentinhos aí, que eu acabei de colocar. Eu peguei o quentinho. Uma delícia. Eu adoro assim. Eu peguei isso em queijo, quero pegar com queijo. É o grande. É. Queijo, qual que eu falei? É mental. É mental. Mas é bom sem queijo, viu? É, arroz e feijão. Tá sentindo? Acho que era o oi vermelho. Não, você viu, eu coloquei uma colher inteira. Eu achei que esse era de mostarda, esse era do cachorro. É pimenta. É pimenta. É pimenta. É forte. É suco. Tá forte. Tá forte, servida, eu achei. Deixa eu ver. Miga, você tá insensível. Não, meu Lucas. Mas a que quantidade eu ponho? Não. Se quiser também, pelo amor de Deus. Eu pus assim, pra sentir. Nossa, você tá chorando, gente. Pra misturar. Eu misturei. Eu virei a colherinha. Olha lá. Tá forte, não tá? Tá forte. Não, mas tá bom. Não, tá maravilhoso. Ai, fez uma cara de quem bebeu pinga, desceu quente, ó, senhora. Nossa senhora. Nossa, a língua tá queimando. Mas que jura? Tudo bem. A minha mão, a minha mão vai até esquentar daqui a pouco, ó. Olha, eu peguei sem o recheio, achei super gostoso na janta, porque, né, segunda-feira fazer janta é difícil, com uma salada do jeito que você quiser, com pimenta ou sem. Comi com pimenta delícia, sem pimenta também. Extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Que saudades. Segunda-feira. Que saudades que eu tava de você. Começando bem, já. Eu ouvi o Eric no fundo. Aê, segunda-feira começando muito, muito, muito bem. Pimenta, pimenta. Eu fiquei impressionada como que dá a liga. A gente sente o arroz, sente o feijão. É verdade. Tem pão. Ah, o pão. O pão. O pão. A gente sente o arroz, sente o feijão, mas não dá pra separar, sabe? O arroz com o feijão. Não. Fica muito gostoso. É uma milanesa. É uma milanesa diferente. É uma milanesa diferente. Eu gostei. Lucas Fischer está no Instagram e no YouTube como Look & Cook. Como tá escrito aqui. Look & Cook. Tá aqui. Simples assim. Tcharam. Ai, que bonito. Mas você trabalhando tanto assim, dá pra fazer... Eu vou pegar mais pimenta. Bora ver se eu... Ó, vou mergulhar. Nossa, mãe do céu. Ai, Zerlina, será? Bora ver. Ou eu passo muito mal. Não, meu Deus. Mulher, que se controle. Tá com espírito. Segura, Regina. Mentira. Segura, Regina. Mas se você te dá um... Não deu uma viniscada na língua? Uma leve ardência. Não. Não, então. Eu sinto uma pimenta gostosa. Mas não sinto aquela coisa de... Como eu já senti. Regina deve andar com um pote de pimenta em conserva na bolsa, né? Já vai no restaurante, ó. Você tá aceitando encomenda? Ah, não. Então, mudou, né? Eu não faço encomenda já. Eu não fazia, agora menos. Agora menos. E aqueles bolos maravilhosos, decorados? Ah, eles estão sendo feitos mais em casa mesmo. Aí eles ficam em casa, assim. Aí quem tá em casa come. Você vai fazer seu próprio bolo de aniversário? É, meu. Todo mundo pergunta, tipo... É uma resposta. Sabe aquela coisa do médico? Só tem que ir lá no céu. Você é seu próprio médico? Você vai fazer seu próprio bolo? Ah, não. Muito provavelmente não farei. Eu tenho presente. Pronto. Não, mas peraí. Semana corrida não dá. Você dá consultoria? Então? Então, eu produzo muito conteúdo agora pra outras marcas. Então, eu tenho que ficar meio focado nisso. Tem que ser bem... Que desafio, hein? É. E aí trabalho. E aí negócio. Trabalho. Então, tem corre-corre tudo e dá vida. Tá. Então, o seu Instagram é pra quem quiser acompanhar o seu estilo de vida, o que você faz. Não é pra encomenda, não é... Exato. E no YouTube também você tá produzindo ainda ou não? Não, eu dei uma parada. Não dá mais. Não dá. Muita coisa. Ah, não dá, não dá, não dá. E quando que você volta? Por isso que você tá vindo pouco? Exato. O Simar me perguntou se tava de férias. Eu já perguntei se tava de mal. De férias. Não, de férias. Você tá de mal? Não, não. Eu tô trabalhando muito. Que bom. Que bom. Tipo uma marca que você ia fazer, né? Que você falou. Eu fiz. Tá lá, eu vou olhar no Instagram que o pessoal vai encontrar. Tá tudo lá. Porque aí demanda tempo, né? Exato, exato. Num ano de crise que todo mundo diz e a gente acredita que tá desempregado e que tá difícil e tal, a gente não pode reclamar. Exatamente. Então, você vem aqui como um hobby. Pra se divertir. Mas é maravilhoso, não é? Bonitinho. Ah, que bonitinho. Sentar a mesa, fazer coisa gostosa. Isso é de queijo. Descobri um de queijo. Então, eu comi um ali que ele fez de queijo. Sabia. Põe nesse coisinha aqui. Sabe o que esse molhinho tá lembrando? Lembra do Jack in the Box? Ô. Né? Quarteirão. Tá lembrando o molhinho. Era que tinha um quarteirão, não sei das quantas. Não existe no Brasil, não. Acho que não existe. Tinha ali na pressupora americana, ali na esquina. É. Jack in the Box. É, tinha uns negócios quarteirão. Quer uma tortinha? Adorei. O que que é? Tô perguntando. Uma tortinha de chupar. Tá quieto, baby. Tu sabe. Que bonitinho. Tem importância. Muito bonitinho. Obrigada. Obrigado. Parabéns, viu? Até a próxima. Parabéns. Eu só lembro daquele nosso brinde abençoado. Exato. Em breve eu volto. Em breve eu volto. Sim, por favor. Trazendo o que você quiser. Por favor. Beijo, Pedro Abete. Pode deixar. Já encontro vocês. Beijo. Beijo.